Ai gente, eu sou o Ciclope né mano, eu tô aqui na minha casa, mano, tá vindo um amigo meu aí chamado Big Head, eu tô esperando ele tocar a companhia velho da minha casinha Ó, tem alguém gritando, olha ali o Big, e aí Big, e aí Big Head E aí Bora pra sua casa mano Não, minha casa, eu sou mendigo Sério? Quer morar comigo? Sim Tá bom, então vem aqui Aqui eu sou a nova casa, mano Para, para, não fala tão alto assim não Que casa é essa? É tua? Aham, é minha casa mano Ai, vou tomar você normal Aham, essa aqui é a sua casa? É mano, essa é a minha casa Aham, tá, vamos Seu quarto é lá em cima, tá? Qual que é meu quarto? Eu vou te mostrar, peraí, eu vou tentar subir, eu vou tentar subir, peraí É esse daqui ó, esse daqui Ai, que cor que lindo, eu amei E o banheiro é aqui ó, o banheiro você pode cagar aqui A floresta é tipo, fica atrás da minha casa, bora lá Mano, essa floresta aqui né Ai, que corta árvore bonita Aqui, aqui é o banheiro Aqui é o banheiro, que tem um arpão aqui Caralho, que banheiro longe E tem um monte de madeiras aqui ó Tem um monte de madeiras aqui ó, vem aqui Ah, onde, onde, onde? Isso como eu vou ficar mandando de voz é porque é minha totalidade Ah tá, olha aqui um monte de madeira É normal Meu Deus É Ó, bora pro, pra praia mano, bora pra praia Sim É o, é a praia Esse cara aqui, esse cara aqui é o dono da praia Ele é muito feio Eu sei Igual você Que porra de barco Né mano, aqui pode comprar pão Eu vou comprar pão Cê é o dono Não tem ninguém aqui, então eu vou roubar os pão Peguei esse pão aqui, vou comer tudo Bom, 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 bom O que é o meu segredo? Olha meu filho Ele é lindo É mano Ele é amarelo Ele é amarelo Agora olha esse Esse aqui é o doninho Ele é mais bonito que meu outro filho Ele parece o dono da praia E feio igual meu filho Filho da puta Estou criado Mas o dono, o dono, o dono Nesse jogo não sabe português básico Filho da puta Pera aí, eu vou te dar um remedinho E aí a sua voz vai ficar normal Toma Aqui ó Agora a sua voz tá normal Então cara, vem aqui Aqui é a área de pesca Aqui pode pescar né É, o próprio nome já diz É, então Eu vou pescar Oh, eu vou pescar, eu vou pescar Olha lá, eu pesquei isso daqui Tu pescou meu filho Eu pesquei meu filho Sim Você que é grande Hum, olha lá Ih, olha lá Não, não, não Eu não vi você cagando Eu não vi, eu não vi não Cara, relaxa Volta aqui Volta Eu não vi você cagando Bora subir nessa montanha Bora subir Não, não, não Não Bora subir nessa montanha Oh my god A gente chegou A gente chegou no pau do pedo Vamos lá Espera Ih, cai Ih, cai Ih, cai Esse aí Não, esse aí é o Monte Agora já não Não, esse aqui que é o Monte Everest Não é Ah, sim Esse aí é Esse aqui é muito maior Muito maior Exatamente Vamos lá Bora, bora, bora Espera Espera Não cai, pelo amor de Deus Não tem como cair aqui O que é que é a colisio Cheguei Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Cheguei Chegamos Agora, bora pular Bora pular O que é 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 E aí